um adversário, né? Qual foi a torcida adversária que mais te atrasanou, entendeu? Ah, adversário. É. Até porque não era de chamar atenção em relação a polêmica com o clube, não acho que não teve nenhuma, assim, o que chamava a minha atenção em relação a jogar fora, que tinha dificuldade mesmo na época de clube, acho que o Grêmio quando tinha um caldeirãozinho ali no Antigo Olímpico, a arena da bachada antiga era um barulho ensurdecedor mesmo, assim, pra jogar lá era muito difícil, eu lembro que tinha uma época que a gente ia jogar, era certeza que no primeiro tempo, se tu não tomasse um, dois, três gols, já era um milagre que era muito difícil jogar, um barulho que tu não conseguia trocar palavras dentro de campo, era algo assim, diferente mesmo do que eu enfrentei na minha carreira naquela época, hoje não tem tanta diferença, eles dá grito bastante, mas não sei se pela mudança ali pra arena deu uma mudança assim, mas eu lembro naquela época antiga do Atlético Paranense, era algo diferente do que a gente enfrentou aqui no Brasil. E desses estágios que você já jogou, Márcio, qual que tinha um gosto especial que você achava o melhor pra jogar e o pior? Tinha um estágio fera aí que eu joguei, né? A questão de gramado, um Peira Rio, o Orlando Scarpelli do Figueirense, né? Acho que são estágios que tinham um gramado que dava prazer, não só a minha, né? Todos os atletas que jogam nesses estágios com certeza se sentem bem, né? Pra pra jogar futebol e até porque, como eu falei, a gente sempre lembra da nossa infância, né? Dos campos que a gente jogou, dos lugares que a gente enfrentou e que naquela época já fazia um... já dava alegria e prazer pra gente, a gente passa um filme na nossa cabeça, né? Quando a gente joga nesses grandes estágios, Morubi, por um exemplo também. Eu joguei muito tempo também no Paquemburgo, porque eu gostava muito de jogar no Paquemburgo. Gramado, campo, assim, eu achava muito massa, muito massa. Então foram esses campos que marcaram a minha carreira. Agora, um título você ganhou, que foi da Copa do Brasil pelo Palmeiras em 2012. Sul-Americana você não ganhou. Se eu perguntar pra você o que é melhor, ganhar Copa do Brasil ou Sul-Americana, e aí? Um título fora do Brasil, né? Sul-Americana, mas o melhor é a Libertadores, né? Sul-Americana é sempre em segundo plano. É claro que todos os títulos são importantes, como não ganhar os outros, só pra mim é a Copa do Brasil. Aí Libertadores ou Brasileirão, né, Flavio? Aí você é Libertadores, né? Aí não tem gente. Vai lá, Flavio. E aproveitando o que o Van Decker disse logo no começo que a gente falou, que o seu gol contra o Vasco na final provavelmente seria anulado. Então, com o VAR ou sem o VAR? Acho que pra melhora do futebol, pra justiça do futebol, e talvez os árbitros, às vezes, sejam condenados em relação a isso, até porque os caras não conseguem ver tudo. Acho que com o VAR, com certeza, o futebol ficou melhor. Claro que é um período de adaptação, né? A gente ainda reclama bastante da demora de algumas análises que acontecem no VAR, mas eu acho que melhorou o futebol. Márcio, a gente tava falando agora há pouco do Valdívia, né? E você falou, né? Jogar a favor com ele lá, ok, né? Contra que era difícil. Então, qual foi o jogador mais chato que o Márcio Araújo enfrentou em campo? A questão de marcação, os meios que me davam mais dificuldade pra marcação, os caras são mais inteligentes, né? O Ganso, acho que o Douglas na época do Corinthians também e do Grêmio. Esses foram os atláticos que chamaram mais a minha atenção pela facilidade que eles tinham de se driblar sem driblar, né? O cara fazia outro, chegava pra marca, ele dava um toque na bola, saía e conseguia ultrapassar, né? Sobrepôr a tua marcação com um toque na bola. E esses caras são diferentes. Mas qual foi aquele, assim, mais difícil de marcar? Você coloca o quê? Você falou o Ganso, falou do Douglas, mas... O Guilherme, acho o Ganso, o Ganso e o Douglas, pela qualidade e inteligência dentro de campo. Às vezes a gente frisa muito em drible, em jogadores rápidos. E eu vejo, pra minha posição como volante, a gente sempre tá ali, mais questão central, né? Marcando camisa 10, esses dois caras foram sensacionais. E o cara que eu peguei também, que era muito, muito diferente do Neymar, né? Na época do Santos também. Flávio, agora vai, vai pra última aí, ó. Ganhar, porque você jogou no Palmeiras, o grande rival, Corinthians. Você jogou no Flamengo, o grande rival, o Vasco da Gama. E aí o Flávio vai fazer a pergunta pra você aí. Fala, Flávio, a última aí. Qual você prefere, Marcio? Ganhar do Corinthians jogando pelo Palmeiras, ou ganhar do Vasco jogando pelo Flamengo? Bola dividida. Dos dois aí foram muito especiais, mas acho que pelo Flamengo, por ser meu clube de infância, e pela... que marcou também a minha carreira, que foi o gol do título no final do Carioca. Quero... 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 E aí...